que tendo a possibilidade que foi um trabalho que a gente fez em estúdio, então não era um estúdio muito grande, mas muito bom, do Rafael Dutra, Estúdio Motor, e eu pensei, além da formação de flauta, violão, baixo e bateria, de convidar também outros amigos meus para formar uma big band, fazendo vários dobramentos, de trombone, com o Laércio Martins, de trompete, com o Juventino Dias, de saxofones, com o Jonas e com o Vinícius, no saxofone e sax baritmo também, e é uma música que tem a flauta como guia, ela é a principal, os outros instrumentos servem para justamente dobrar essa melodia de diversas formas diferentes. Logo depois de ouvir essa música, a gente vai conversar um pouco mais sobre essa relação entre a harmonia e as outras, improvisação e criação, mas seria uma maneira só de eu me apresentar sonoramente, combinado? e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música 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 quando a gente escuta ela, a gente já percebe muito essa relação com esses grandes blocos de sons, né, assim, são muitos instrumentos tocando ao mesmo tempo cada um tocando uma voz diferente, né, formando esses blocos sonoros. Os grandes blocos de sons, né, são muitos instrumentos tocando ao mesmo tempo, cada um tocando uma voz diferente, né, formando esses blocos. E, por favor, né, assim, concentrem aí pra não deixar o microfone ligado, tá bom? Que eu tô fazendo uma brincadeira aqui de ter que ir desligando o microfone de cada um. Bom, e dessa forma a gente observa que uma das digamos assim, das técnicas que a gente utiliza pra isso, né, tem a ver com a gente conseguir pensar no, pensar em como empilhar notas, quer dizer, em como construir essas torres de som, né, podemos dizer assim, de uma maneira metafórica, né. Mas tudo isso pra... Tudo isso é apenas uma parte só do som, né. Se não fosse os timbres que compõem essas torres aí, esses blocos, se não fosse os tipos de ataques diferentes que tivessem, se não fosse os tipos de nuances diferentes, poxa, tudo isso seria muito pouco, né. Então, isso é pra dizer que quando a gente vai... Quando a gente vai tentar delimitar uma área da música, por exemplo, a harmonia, né, a gente nunca deve deixar de... 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 ter em mente que mesmo que ela esteja tratando, então, de notas, que é uma das coisas mais abstratas que tem na música, né, essas notas tem... tem muito... tem muito mais vida, tem muito mais cor e tem muito mais... é... tem muito mais música, né, do que apenas... do que apenas sobreposição de notas. Então, enfim, é só pra... é só pra deixar... deixar algumas coisas em... digamos assim, algumas reflexões enquanto eu vou... vou conversando com vocês. Outra coisa importante quando a gente fala... quando a gente fala disso, é que tem a ver com algumas técnicas, né, assim, nesse arranjo que a gente está a perceber, que tem a... que são algumas das possibilidades que tem de trabalhar a harmonia. A gente sabe que esse... isso que a gente entende por harmonia, né, foi sendo construído a partir do século XIX, século XVIII para XIX, né. Até mesmo como uma disciplina isolada, a harmonia, poxa, surgiu muito depois de uma disciplina como, por exemplo, como contraponto, né. A ideia da harmonia está sempre associada à movimentação, está sempre associada à ideia de contraponto, à ideia de ter muitas... muitas vozes, né, e de poder conciliar essas vozes, poder conjugar essas vozes, poder criar com essas... essas vozes no sentido de... de muitas melodias, né. E por isso, então, eu comecei a fazer... já faz alguns anos isso, a dar alguns cursos mais específicos pensando nos instrumentos melódicos ou na ideia de tocar um instrumento de forma melódica e de construir a harmonia a partir disso. Então, por isso que esse curso vai ser um pouco mais focado a esse olhar, o olhar de um... de alguém que é formado em composição, mas que praticou a vida inteira a flauta e que sempre teve associado esses mundos da rua, esses mundos da música popular com também com o repertório de música de concerto. Então, eu vou tentar ligar um pouco esses pontos, tá. mas trabalhar desde o mais básico com exercícios, com... 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 atividades, digamos assim, né, que explorem que explorem nosso instrumento digamos assim, nosso instrumento não harmônico, ditos não harmônicos, de forma harmônica, né, de forma a produzir harmonia. Inevitavelmente, né, gente? A ideia de harmonia é uma palavra que a gente usa para uma infinidade de coisas, de sinônimos, né, e tem a ver desde de utilizá-la como um sentido de... daqueles instrumentos que acompanham, né, a melodia principal, como a ideia de organização, de soar bem em conjunto, né, com a própria ideia que a gente pode ter de pensar na... na... na melodia e seu... e seu sentido, seu caminho, né, sua construção harmônica dentro de uma espécie de tempo e espaço que é onde soa a música, né. Então a gente vai ficar bastante atento a esses elementos, tá? É... uma das coisas que eu gostaria, então, de... de... de pedir para vocês é para deixar por perto o instrumento e também um caderno com que vocês possam fazer anotações, vocês possam... se for em pauta também de... de construindo os exercícios que eu vou propor para vocês com o instrumento e com a escrita também se vocês... escrevem música, né, se não escreverem música também há outras formas de soar tocando também, né, não é... imprescindível. Uma das coisas mais fundamentais que tem esse... essa construção dessa ideia de harmonia e isso vai lá atrás, vai lá nos gregos, né, tem a ver com... com o que o... com o que o Pitágoras observou no monocórdio, né, na construção de que um som possui outros sons, né, e isso é básico para o nosso entendimento até de harmonia no sentido desse... desse pensamento ocidental, europeu, ocidental sobre tudo que veio sendo construído depois, né, e a base disso está nessa relação com a série harmônica, né, então, iniciando nosso... digamos assim, nossa... nossa parte de harmonia, é... o compreendimento da série harmônica é fundamental. Para aqueles que tocam trombone, trompete, isso aí é o início de tudo, né, senão nem começa a tocar, né, então são justamente as notas que participam do mesmo lugar, né, na flauta também, muito parecido, muito parecido, né, de você ter o som, você ter a oitava e ter a quinta, né, que são os harmônicos principais, né, e aí por diante, né, isso tudo a gente leva em consideração que esse intervalo opa, está defasado com o YouTube, né, com quem está ouvindo no YouTube, esse, as primeiras duas parciagens, esse som, a fundamental junto com a sua oitava e depois a sua oitava que dá a sua quinta, esses dois primeiros, dois primeiros parciais, são essenciais para o, para essa construção dessa música, do jeito que a gente conhece hoje em dia, desde a afinação dos instrumentos, desde a relação com a construção e com a invenção do temperamento, né, com tudo aquilo que tem a ver com essa noção mais essencial da construção dos acordes, é claro que depois disso, né, para um mundo de sons, é muito mais abrangente, mas esses dois sons são fundamentais para isso, né, o primeiro oitava que a gente pode chamar de um intervalo limite, um intervalo limite pelo simples sentido de que o que a gente consegue escutar dentro de uma oitava, aquilo que a gente escuta depois dessa oitava, a gente associa a uma repetição de um som, uma repetição de um som numa oitava acima, uma repetição de um som numa oitava abaixo, isso por mais simples que possa parecer, é encantador também, né, porque imagina, um som que você escuta lá muito agudo, um som que você escuta médio, escuta grave, mas que você estabelece relações da sua escuta e com isso faz com que você tenha a oitava como um intervalo limite. A quinta, por sua vez, é aquele som que estabelece uma relação mais, no sentido mais harmônico possível. É com ela que a gente estabelece a afinação dos instrumentos, que a gente se afina, seja nos instrumentos de corda, mas nos instrumentos harmônicos, nos instrumentos de sopro também, todos os exercícios que a gente faz de quinta, a gente vai ter esse, esse elemento como, essa atividade como um grande exercício para poder colocar a nossa escuta bem atenta, afinal, os intervalos, digamos assim. E se a gente pensa nessa construção desses intervalos a partir disso, a gente tem sempre, a gente pode pensar em uma relação que é ao mesmo tempo em direção ao agudo como em direção ao grave, como se existisse um elemento de ampliação do som. isso faz com que a gente consiga observar que na construção da quinta, se a gente faz um intervalo, a quinta daquele intervalo, a quinta daquele intervalo, a quinta daquele intervalo, quer dizer, se a gente multiplica e amplia essa primeira, essa segunda parcial do harmônico, a gente vai ter um primeiro grupo básico de notas que é o que a gente conhece como a pentatônica. Esse grupo, esse primeiro grupo básico de notas, ele vai ser fundamental para a gente conhecer muitas coisas na música. Então, hoje, nos primeiros, agora, nos primeiros 30 minutos, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso, entrar um pouco mais a fundo nessa ideia do pentatônico, que é tão comum para os músicos mais de jazz, de blues, que trabalham isso desde o início, que é um lugar um pouco mais ligado nas escolas de música como apenas o início da musicalização, e depois disso já passam por outras coisas, mas a pentatônica não fica tão bem compreendida, ou mesmo fica sendo uma coisa um pouco exótica, um pouco fora do nosso estudo diário, mas que tem muita aprendizado aí, tá? Só um instante agora que eu vou colocar um exemplo musical aqui para a gente não deixar de escutar. e aí um não sei se vocês conseguiram escutar muito bem que é um pouco baixinho então se concentrem um pouquinho mais que eu não consigo aumentar mais porque nos sons da orquestra tem isso a variação de dinâmica é muito grande então o som começa realmente piano vou colocar mais uma vez para vocês escutarem é o quarto movimento da sagração da primavera que tem as rondas primaveris é o primeiro tema tocado na clarineta bom eu vou compartilhar com vocês está sem som? eu acho que não está sem som, o som está baixinho não está dando para ouvir nada professor é mesmo? é mesmo? desculpa não chegou nada para mim não que pena acho que não vai ter outra forma deixa eu ver se eu consigo fazer de outro jeito só um instante a gente acabou de ouvir uma música no mesmo lugar e conseguimos ouvir então deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui e fica melhor nossa nossa de arroz e feijão gente, alguém com o microfone aberto está gritando muito não dá para falar mas é a verdade é assim por favor desligue os microfones para a gente poder ouvir mais uma vez tá bom? podemos agora? vamos lá isso pronto então já ouvimos aqui duas vezes é um trecho então logo do início do quarto movimento da sagração primavera logo no início do quarto movimento e que ela tem e que exemplifica bem como que a pentatônica ela está presente aqui em determinado momento aparece uma notinha a mais da pentatônica o fá que aparece e aqui então ver como que a gente pode exemplificar que a pentatônica está presente em diversos contextos tá bom? eu vou colocar agora uma outra música que também tem também tem uma pentatônica eu gostaria que vocês escutassem e observassem bem e aí Amém. 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 E porém, essa aqui tem uma outra ultracionalidade. Continua sendo cinco notas. Quando a gente vai falar de pentatônica, a gente tem que ter uma ideia de que existem diversas pentatônicas diferentes, diversas culturas diferentes. E o pentatonismo, então aquilo que a gente constrói com a pentatônica, tem a ver justamente com ser cinco notas. E essas cinco notas, elas têm diversas formas de existir. Muito provavelmente essa aqui foi tirada de uma sonoridade japonesa. Às vezes a gente tem a ideia de que a pentatônica tem um colorido só. Não, mas existem várias pentatônicas e a gente vai voltar depois nesse exemplo aqui para a gente entender melhor como existem várias pentatônicas, tá? Bom, mas uma coisa é certa. Quando a gente está pensando então nessa pentatônica que a gente está falando, que tem esse tipo de sonoridade aqui, a gente está falando de uma pentatônica... Ah, ótimo, esqueci. E o próximo exemplo, tá bom? O próximo exemplo está aqui na mão. Só um instantinho. Um ano especialista, às vezes tem pessoas que estão trabalhando, mas estão com um dinheiro pra gente, mas são muito bem. Tinho, 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 tinho... A gente está aqui, olha só, a gente está aqui, olha só. E a gente está aqui. Então eu vou lá, a gente está aqui. E a gente está aqui. Osas do além, olha só. São ele, olha só, sabe? Eu vou lá. E você sabe, sabe? Es tem uma coisazada. E você, olha só, sabe? Quando eu vou lá. E eu vou lá dizer, estou lá. Outra nota apareceu. Outra ideia importante. É que quando a gente pensa nessas pentatônicas, nem sempre elas vão aparecer como algo, digamos, in natura. Sempre vai existir, muitas vezes vai existir, enquanto uma estrutura, enquanto algo que está carregando a música. Mas ela pode servir de base para que outras pequenas notas entrem. No caso da primeira que a gente viu do Stravinsky, ela era toda em pentatônica e de repente apareceu o Fá. E depois esse Fá apareceu rapidamente, como se fosse um pequeno líquido que você coloca, uma pequena gota de um outro líquido que você coloca na estrutura e ele colore diferente. E depois voltou a pentatônica novamente. Aqui, do mesmo jeito, nessa música do Marlos Nobre, tocada pelo Duasad, acontece algo assim. Uma estrutura que tem um desenho, primeiro em notas da pentatônica, e depois aparece uma nota que é o Fá sustenido, que constrói um outro colorido para a música, que dá um outro colorido para a música. Depois ela volta para a estrutura pentatônica. Então, nem sempre quando a gente pensa na pentatônica, isso é importante como uma premissa, ela vai aparecer, digamos assim, nua e crua. Às vezes ela está como uma estrutura, como uma superfície, como a base da estrutura. E na música popular brasileira isso é muito comum. Tanto porque tem referências às músicas afro-diaspóricas, como também porque tem referências em outros contextos musicais, que sejam eles da música celta, sejam eles das músicas de outros povos, que participam também, que têm isso como base. Então, para ir direto à nossa parte de como pensar nessa pentatônica, licença, que eu vou colocar aqui. Vocês estão vendo uma tela cheia de notas, né? Deixa eu... O bate-papo está acontecendo muita coisa, agora estou ok. É só para reclamar do microfone, né? Então, como que a gente vai... Como que a gente compreende essa... Esse grupo de notas. Primeira coisa que a gente vai... Desculpa. Primeira coisa que a gente... Eu fiz um esquema aqui que tem os instrumentos em dó, em mi bemol, em si bemol, e na clave de fá em dó, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender na construção dessa pentatônica é que ela pode ser pensada de duas formas diferentes. A primeira delas, como uma sobreposição de quintas, por exemplo, dó, a quinta de dó é sol, sol, a quinta de sol é ré, ré, a quinta de ré é lá, lá, a quinta de lá é mi. Dessa forma, a gente pode imaginar a construção dessa pentatônica como sendo esse primeiro grupo de notas. Outro jeito de a gente pensar nessa ideia da estrutura pentatônica é imaginar uma nota-eixo. Essa nota-eixo, você vai achar uma quinta abaixo e uma quinta acima. Depois, você vai colocar uma quinta acima da quinta e uma quinta abaixo da quinta. E é dessa maneira que eu quero que vocês pensem um pouco na pentatônica, como sendo algo numa estrutura arborescente que vai para cima e para baixo ao mesmo tempo. Então, o exercício básico, eu quero que vocês peguem seus instrumentos agora, é pegar a nota base para quem é um instrumento em dó, ré, ou para quem está em instrumento em si bemol, si, em mi bemol, si, ou quem está em instrumento em si bemol, pegar a nota mi. E a partir dessa nota, a gente vai encontrar uma quinta abaixo, uma quinta acima, uma quinta acima, uma quinta abaixo, e assim por diante. Está dando para vocês verem bem aí? Está dando para ver legal? Quem tiver com o instrumento na mão, já pega o instrumento, não dá para ligar todos os microfones para a gente tocar realmente juntos, mas aí vocês imaginam que nesse ponto a aula funciona bem também, porque imagina todo mundo na sala, cada um tocando a sua hora, aquela confusão, ninguém se escutaria. Então, aqui agora, aproveitem para vocês se escutarem. Se por um lado, infelizmente, eu não posso escutar vocês cada hora um, eu posso, vocês podem se escutar bem melhor. Então, aproveitem desse, de tudo que faz parte desse contexto, né? Então, a primeira coisa que tem é imaginar a nota eixo. Essa nota eixo aqui, é a primeira nota. escutem ela bem e antes de tocar a próxima nota, imaginem também, tá bom? Imagina essa próxima nota que ela está sendo tocada. Então, você tem o som, né? Eu vou cantar uma da baixa. Escutou a quinta acima. Do mesmo jeito. Escutou a quinta baixa. Tá? Toquem, imaginando um pouquinho antes na escuta de vocês, tá? 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 Deixa eu ver se vocês estão fazendo aí. Dá com o instrumento aí, fazendo. Isso. Isso. Legal. O próximo passo é fazer esse mesmo desenho que a gente fez lentamente, a gente faça um pouquinho mais rápido. Dessa maneira, a gente está registrando, a gente está guardando essas notas. O próximo passo é fazer esse gesto com duas quintas. Né, Jeremias? Ré, lá e o mi agudo. Se tiver muito agudo aí, não sei se... porque a extensão para cada instrumento é um pouco diferente, né, gente? Então, se tiver muito agudo para fazer em sacos altos, por exemplo, eu acho que até que rola, né? Depois fica um pouquinho mais agudo. Enfim, fazendo o próximo grupo, ré, mi, lá. Está dando para vocês verem bem a partiatura? Está muito pequeno. Está muito pequeno. Procuro, dá pra ver. Eu estou pequeno. Vou aumentar um pouquinho. É que se eu aumentar um pouquinho, o que acontece... Ah, não. Já deu. Tá? Lembra que está na clave de fá aqui. Vamos embora. Então, foi na outra oitava, né? Então, assim, esse movimento é realmente de expansão. E isso é bom também para a afinação do instrumento, isso é bom também para a gente treinar, assim, como treinamento, né? Então, bora fazer essa primeira linha toda, ó. do começo, tá bom? Juntos. Agora o próximo. Dessa maneira, eu acho que o ideal é, depois de ver a partitura, ver como é que é o exercício, de procurar tentar fazer isso sem partitura. A ideia é de tentar assimilar no próprio instrumento, né? A relação das notas, a relação com os dedos, com a digitação, a relação principalmente também com o som, né? Eu vou começar bem do início mesmo, tá, gente? Então, são exercícios básicos, mas que a gente vai avançar a partir deles. Continuando, o próximo passo é justamente... vou ter que diminuir. O próximo passo é justamente a gente fazer esse grupo de notas que a gente fez lentamente, fazer com um pouco mais de fluidez. Não significa que é rápido, mas é fazer com fluidez, né? Outra vez. E mais uma vez lento, esse grupo todo, desde o grave até o agudão, sempre pensando nas notas, no dedo, e se possível sem olhar para a partitura, porque vocês já sabem quais são as notas que a gente tem que tocar. Tá? Tá? E assimilando isso, então, a posição das notas, as notas, o dedo, o som, né? Continuando nesse grupo de notas, vamos fazer agora de novo do começo, que nem foi Ré, Lá, Ré, Sol, agora eu vou invertir Ré, Sol e Ré, Lá, mas fazer mais rapidinho, como se a gente compreendesse realmente, como se a gente fosse assimilando com mais fluidez aquilo que a gente está pegando, né? De novo, 1, E, 2, E o próximo grupo, tinha que ter uma virgulazinha que eu esqueci de colocar, e o próximo grupo, eu vou juntar essas notas dentro da mesma oitava, tá vendo? Então, Ré, Sol, Ré, Lá, Ré, Sol, Lá, e Ré, Lá, Sol, dentro da mesma oitava, uma oitava de cá e a oitava e a oitava para baixo, tá? Primeiro grupo, 1, 2, Ré, Lá, Ré, Lá, segundo grupo, Ré, Lá, de novo, 1, E, Ré, Lá, Ré, Lá, Ré, Lá, Ré, Lá, E teve esse mesmo grupo. Engraçado que já soou um pouco até com a música dos Travins, um pouco, esse tipo de desenho. E depois, acrescentar as outras oitavas, o Ré, Sol, Dó, que era grave, ficou na mesma oitava. E o Ré, Lá, Mi, que era mais agudo, ficou na mesma oitava. Vamos fazer esses dois grupinhos juntos, tá bom? Estou falando aqui em Dó maior, mas estou falando em Mi, Lá, Ré, Mi, Lá, Fá, 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 E o mesmo grupo outra vez, agora invertido. Desculpa, É isso mesmo. Repetir esse grupo aqui duas vezes, tá bom? Um, A, Com, Que, Tá, Com, Com, Um, Dois, Tei, Um, Dois, Tei, Merissa, Você não conseguiu achar o lugar que pede, que consegue silêncio para todo mundo, não, né? Não sei onde que é. Ó, Vocês vão, 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 Vocês vão avisando aí, Às vezes é o colega do lado que tá, Aí, Pronto. Tá? E o próximo grupo, Que eu fiz, É uma, É algo que eu, Que eu sempre, Que eu sempre gosto de fazer, Na verdade, Sabe? Eu, Quando eu leio alguma coisa, Eu gosto de ler aquela coisa, E gosto de ler aquela mesma coisa de trás pra frente, Sabe? Eu acho que, Toda vez que a gente faz esse tipo de, De gesto, De, De uma certa liberdade da leitura, Quer dizer, Você poder pegar a leitura e poder transformar ela, Poxa, É, Tudo que se fizer, Se fizer, Se você fizer o retrógrado, né? De trás pra frente, Você tá brincando um pouco mais com aquilo, né? Aquilo ali não é só uma verdade, Aquilo ali é um material muito legal, Que você pode explorar ele de diversas formas, né? Você pode desenhar sobre ele, né? Então, O que eu fiz aqui foi, Foi o mesmo desenho, Só que de trás pra frente, Tá vendo? Esse desenho de trás pra frente, Vai garantir pra gente, É, Uma maior lógica, Pro, 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 Produção dessa pentatônica no final, Então, Vamos fazer esse aqui duas vezes, E de trás pra frente aqui, ó, 1, 2, 3, um, dois, três. E o próximo. E depois, para finalizar, a nota que estava faltando de tocar, que começava pelo Mi, a gente observa o desenho descendente. Poderia fazer também ascendente, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, ou descendente? Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. Às vezes, se a oitava estiver pegando aqui, para o clarineta, claro que não, mas para o tenor, faz acima, né? Daí fica... Então, lembra que a gente estava... Primeiro, a gente construiu tudo a partir de um eixo, esse eixo para cima e para baixo, até chegar nesse grupo de notas, o grupo de notas pentatônico. O grupo de notas pentatônico, com esse eixo do Ré, vai ter, então, esse primeiro modo, esse segundo modo, esse terceiro modo, esse quarto modo e esse quinto modo, começando com cada uma das notas. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó, Mi, Sol, Lá, Ré, etc. Vamos tocar uma vez, mas lentamente, tá bom? Tom, tom, tim, tom, tom, tim, tom, tom, tim, tom, 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 um, dois, três, opa! Um, dois, três. E aproveitando isso, faz de trás para frente. E aí por diante. Então, esse tipo de exercício, o que está na base dele é entender a pentatônica a partir da relação de quintas. Quintas tanto ascendentes quanto descendentes. E isso vai ser muito importante, pessoal, para um compreendimento no próximo passo, que é de compreender os modos. Mas, antes de compreender os modos, a gente tem que entender que a construção da pentatônica e esses modos que aparecem da própria pentatônica já possuem aqui duas estruturas muito importantes formadas pela pentatônica que a gente vai chamar de pentatônica maior, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, e pela pentatônica a gente vai chamar de menor, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Elas estão no tipo daqui de uma e outra, mas elas estão muito próximas também da outra, uma terça menor da outra. Esses outros grupos que aparecem aqui, que a gente pode entender apenas como um gesto ascendente de uma mesma pentatônica, eles também constroem outras pentatônicas, outros modos pentatônicos. Por quê? Se a gente tiver cada uma dessas notas aqui como sendo a nota principal, a nota fundamental, a nota polo de uma estrutura, se a gente fizer com que essa nota aqui funcione como essa nota polo, a gente vai ter aqui o modo de Sol pentatônico, o modo de Mi pentatônico, o modo de Ré pentatônico. Assim como a gente tem o modo de Dó pentatônico e o modo de Lá pentatônico. E essa pentatônica que a gente está construindo aqui a partir das quintas, que a gente observa essa estrutura a partir disso, tem como principal característica ser desprovida de semitom. Essa é a primeira característica dela enquanto estrutura, é uma estrutura pentatônica desprovida de semitom. Diferente daquela outra que a gente viu no começo, tocando pelo violoncelo, do Moreno Veloso, que é uma pentatônica que possui cinco notas também, mas possui uma outra estrutura interna, outra estrutura intervalar. Eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, algo para falar, senão eu posso continuar aqui mais um pouquinho. Pode escrever no chat, no bate-papo, se for necessário. Professor, boa tarde. Boa tarde. Esse material, depois você vai repassar ele, deixar ele no drive, ou a gente vai ter acesso para depois estar estudando essas partituras? Posso passar, sim. À medida que vocês vão entendendo como fazer o desenho, eu acho que é até desnecessário. Não é desnecessário, talvez seja pouco didático da minha parte se eu passar essa partitura para você, porque essa partitura para você foi uma das formas que eu acabei de inventar, de fazê-la. Cada vez que eu for fazer a pentatônica, eu passo de um jeito diferente. Mas eu posso passar, sim, como sendo realmente um exemplo, uma possibilidade. A grande... Certa vez, eu vi numa questão de concurso que essa relação poderia ser considerada como inversão. Qual relação como inversão? Cada estrutura aqui sendo uma inversão da pentatônica? Olha, depende realmente do contexto. O contexto, tá? O contexto... O contexto... O contexto... Que... Toda... Toda teoria musical foi sendo construída empiricamente. Tá? Depois, num certo momento, a gente começou a entrar dentro da escrita e começou a fazer da escrita uma teoria e começou a construir outros sons. Mas todo o início da teoria musical partiu de coisas muito empíricas, quer dizer, de experimentações, de criações, de coisas que vão sendo construídas e a partir disso vão sendo testadas e sendo escutadas, né? Então, pra isso acontecer, e isso vai ser parte da nossa próxima parte da aula, a gente vai fazer um breve intervalo daqui a pouquinho e depois, na outra parte, a gente vai falar mais sobre isso. Pra ser inversão de alguma coisa, a gente tem que entender algo muito importante dentro da música que é em torno de quem estão girando as notas. Olha, as estruturas musicais elas são livres, né? À medida que você vai construindo a partir dela, à medida que você vai moldando esses sons, à medida que você vai construindo a partir desses sons, você vai gerando, gerando harmonia. Então, se você realmente tem essa estrutura aqui e vai fazendo assim, vai subindo, descendo, subindo, descendo, e chega numa nota final, e essa nota final, você vai escutar ela como nota final, como a fundamental dessa estrutura toda, né? Ou como a gente vai dizer, vai assinar mais pra frente, como a tônica, né? Então, todas essas seriam inversões nesse sentido. Tá? Pra a gente poder ter essa estrutura aqui como sendo um módulo de ré, ou a estrutura como sendo um módulo de mi, ou um módulo de sol, realmente, precisa de um contexto melódico, harmônico, né? A gente vai dizer os dois, porque a gente vai construir uma melodia, essa melodia vai ter um contexto melódico, em que a gente vai escutar a nota ré como final, né? Isso a gente vai, já deixo como, que vai ser uma coisa que a gente vai fazer, tá? Pra gente poder entender melhor essas outras pentaturas. Mas, como a gente tem poucos dias, eu vou direto nessa relação principal, que é entre o dó e o lá, tá? Porque, por um lado, justamente a gente pode pensar neles como inversões, e essa pergunta acaba sendo fundamental por isso, porque é o outro lado da moeda. Olha, Eronilson, você perguntou se não tem um grupo WhatsApp. A gente pode criar, tá? Foi algo que a gente conversou, né, Meldo? A gente poder criar por aqui mesmo. Tá, eu vou passar, tá? Eu passo o material até por lá mesmo, passo o PDF pelo WhatsApp. Combinado? Não sei como que a gente poderia criar essa, essa, essa lista de uma forma... Ah, alguém poderia, alguém poderia criar e mandar o link aqui. Pode ser assim? Não sei se a Mel está me ouvindo. Senhor, é, pela escola a gente não tem essa possibilidade do WhatsApp, mas se algum aluno quiser criar, e aí inserir os demais... Ah, sim. curso, a gente não tem essa opção. Tá. Tchau, ele vai voltar? Tchau, ele vai voltar? Tchau, Falou. Desculpa, o meu cara fica confundido, desculpa de pariu. Eu vou ligar agora. sim, Edmar, só respondendo, Edmar, professor, a gente teve problema com os e-mails, porque o Google começou a entender a gente como spam, e aí nós tivemos problema com vários cursos, né, que a gente enviou várias vezes por e-mails diferentes, mas você conseguiu acessar essa aula aqui por qual link? Acho que todo mundo que está aqui está inscrito, a gente tinha, né, professor, mais de 450, estamos com 74 aqui, mais 10 alunos no YouTube, eu acho que está tudo certo. E aí, com relação ao grupo do WhatsApp, se algum aluno quiser fazer, ou Telegram, e inserir todo mundo, a gente pode ir trocando esses telefones aqui. É. Pode ser? Pode ser. Até a metade aqui da aula, a gente consegue decidir isso. Essa parte mais de organização, assim, a gente vai se ajeitando, tá bom, gente? Então, o que é importante, então, de perceber aqui, eu vou compartilhar agora, uma outra, um outro, um outro, um outro, um outro, um outro, um outro texto, que só vai, só vai reforçar, como se fosse realmente um, um resumo disso, tá? A estrutura pentatônica pode ser compreendida a partir da superposição de quintas justas, a partir de uma outra eixo, a inclusão de duas oitavas tônicas, quinta cima e quinta abaixo, gera um outro conjunto pentatônico, composto, então, de cinco tônicas. A ideia de que, esse pentatônico, está envolvido isso, né, a ideia de que existem cinco sons, cinco tons, no sentido de, de um certo equivalente, né, cinco tônicas, tá? Isso a gente pode, a gente pode pensar nisso a partir da nota eixo, que constrói pra cima e pra baixo, ou como a partir de uma nota fundamental, que criam as outras, certo? Esse tal conjunto, pentatônico, gera então cinco modos pentatônicos, modo pentatônico, de lá pentatônico, dó pentatônico, ré pentatônico, mi, sol pentatônico, sendo que esses dois modos, são os mais estáveis harmonicamente, tá? E por que que esses dois modos, são os mais estáveis harmonicamente? Porque, eles vão possuir a quinta justa, e, a terça. Então, a ideia da tríade, aparece, tanto no dó, mi, lá, quanto no lá, dó, mi, tá? E pra, mas pra gente poder experimentar um pouco mais disso, e poder avançar um pouco mais nesse assunto, eu preciso que a gente faça um outro tipo de exercício, que antecede esses. E é o seguinte, é... vai, vai, vai pro, eu mando pelo telegram, tá bom? Deixa eu, deixa eu compartilhar aqui, que agora eu preciso ver, ver um pouco a cara de vocês, eu não consigo ficar dando aula, só olhando pra minha própria, meu próprio computador, é... dá um, se eu puder aparecer com a câmera, seria ótimo. Então, esse, a ideia de, de se construir, esses modos, a ideia de gerar, esses modos, tem parte de um, de um primeiro pressuposto, de existir, então, alguma nota, que gere, um polo, em torno dela. O que que é gerar esse polo, em torno dela? É fazer com que ela tenha, um sentido, dentro do discurso musical, um sentido, dentro daquilo que a gente está construindo, musicalmente, em que, nosso ouvido, chame aquela nota, nosso ouvido, reescute aquela nota, a gente toque, algo que o ouvido, peça pra, pra essa nota, ser o nosso ponto de referência. Na música, na música antiga, eles chamavam isso de finales, a nota que termina, a estrutura, é uma nota que tem, essa ideia, de finalização, essa ideia de final, essa ideia de construção de algo. E pra isso funcionar, em vez de eu pedir pra vocês fazerem, um modo inteiro, e construir, ou pedir pra vocês, uma escala, etc e tal, eu vou pedir pra vocês, fazerem da seguinte forma, escolham um som, no sustento de vocês. Após escolher esse som, vocês vão fazer com que, esse segundo som, e o terceiro som, que vão fazer parte, de uma estrutura, então, de três notas apenas, três sons apenas, sejam notas próximas, ou uma segunda maior acima, ou uma segunda menor acima, ou uma segunda maior abaixo, ou uma segunda menor abaixo, mas que vocês girem, em torno dessa nota, e essa nota que você escolheu, pra ser a principal, você termine com ela. Vou dar um exemplo, pra não ficar muito abstrato, tá bom? Vou escolher um som aqui. vocês escutaram a última nota, como finales, como fim? porque esse também foi muito mole, eu dei uma segunda menor abaixo, e uma segunda maior acima, ficou muito mole, mas, vou fazer com outros exemplos. Rolou também? Rolou, né? Deu certo, eu também escutei. Às vezes a gente faz, e não dá certo não, a gente tem que fazer de novo. Nem sempre vou fazer alguma coisa, que vai dar certo. E se não dá certo, a gente tem que, tudo que a gente faz, de criação, com o nosso instrumento, a gente tem que, sempre aprender com o erro, aquele negócio do Hermeto, de tocar, 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 até o errado ficar certo, não é só isso não, é também de tocar, tocar e ver o que você está fazendo. E às vezes, você observa, poxa, eu queria fazer aquilo, mas deu outra coisa. Então, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Porque, existe uma alquimia nesse som, existe algo que faz parte daquilo que a gente está tocando, mas principalmente daquilo que a gente está escutando. Então, eu vou voltar aqui para compartilhar, a tela, para mostrar para vocês o que é esse exercício, que esse exercício eu considero fundamental para começar os estudos e entender, e chegar naquele ponto da inversão de novo, que eu vou chegar lá. Então, um dos exercícios iniciais tem a ver com esse fenômeno da polarização. Quando a gente polariza uma nota, significa que a gente entende aquela nota como a base de algo, que a gente constrói em torno dela. Olha, isso está circunscrito num pequeno espaço-tempo de som. com uma melodia, um grupo de notas melódicas, que pode construir duas, três frases. Isso também pode, de repente, mudar o polo, passar para outra nota. Mas, enfim, inicialmente, um conjunto restrito de três notas experimenta criar frases melódicas cujo objetivo seja estabelecer um polo de atração harmônica em uma dessas notas. ou seja, a nota, a melodia criata deve favorecer a polarização de uma nota, de maneira a percebermos essa nota como um centro, um núcleo, para onde irá convergir o sentido musical da frase, produzindo assim, em nossa escuta, a sensação de chegada, ou sensação de repouso, sensação de finalização, quando a melodia terminar nessa nota final. a nota final tem que ter esse sentido. Então, mais do que avançar aqui na leitura, eu também mando para vocês, aqui está um pequeno exemplo gráfico, apenas mostrando que essa nota que começa aqui, eu subo, eu desço, eu subo, eu desço, eu volto, eu volto, eu volto para baixo, eu volto para cima e chego na nota. Tenta fazer isso agora um pouco, vou dar três minutinhos para vocês fazerem isso isolado, cada um na sua escuta, mas tentem encontrar esse caminho e ver se a nota que vocês chegaram no final, ela é, ela é, deu certo, se vocês conseguiram polarizar essa nota. E lembre o seguinte, esses intervalos têm que ser pequenos, uma segunda maior, uma terça menor, intervalos menores de quarta, segunda menor ou maior, para cima ou para baixo, tá bom? Só para ter uma ideia, então, resumo da atividade, escolher uma nota, um som para começar o exercício, escolher duas outras notas, consciente dessa relação intervalar entre elas e entre a nota inicial, nesses primeiros exercícios as notas devem ser próximas, com distância intervalada de segunda ou terça, maior ou menor, tá? Criar desenhos ou frases explorando a sonoridade dos intervalos, conduzir a melodia para finalizar com a mesma nota que iniciou, com sentido de repouso, só para dar um exemplo aqui sem gráfico, não tem a nota em si, mas tem a nota polo, sei lá, se a nossa intenção de tocar está bem focada naquilo, a gente consegue com praticamente realmente todas as notas, com todos os intervalos, mas tem que focar bem naquilo que a gente está fazendo, porque existe algo no sentido que você está construindo a frase que você leva, você leva adiante aquilo que você está querendo, tá bom? Mas, aí, ou então, o exemplo de cá, que tem duas para cima, que a nota polo é a mais grave, independe disso. Experimentem criar um pouquinho e me contem da experiência de vocês. que a nota polo que a nota de paz não ativa revenir com a nota polo que a nota polo não susc successes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto